Dá licença meus amigos, que aqui o palhaço já vai, dá licença meus amigos, pra eu chegar na rebicada da viva para todos, como vai rapaziada, portanto já vai chegando, poeta da fala pesada, oh minha santa amada, mas o grande criador, que abençoa essa gente, esse povo de valor, que ganha dinheiro difícil, só nas custas do suor, pois também me abençoe Deus, por eu ser um pecador, um humilde mascarado, porém o nobre cantor, por hoje eu vim alegrar essa gente de valor, escuta caro leitor, o meu modo de cantar, pois eu compõe esses versos, só pra vocês agradar, e se eu errar com alguém, vocês queiram me desculpar, pois eu sou um ser humano, não posso sempre acertar, que meu destino é amar a bandeira tão bonita e feliz, aquele homem que nosso Deus acredita, sempre vai ganhar a paz, e tudo que necessita, hoje eu vim aqui na usina, ai, 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 só pra fazer uma visita, mas eu peço pra vocês, que comigo não se irrita, não se irrite, que esse poeta, o mensageiro da paz, Leriquim, e receba com carinho, os versos desse rapaz, Deus me deu inteligência, tudo minha mente faz, e com fé, com o dom de Deus, eu não posso ir pra trás, que eu não posso ir pra trás, deixa eu chegar adiante, te encontro a bandeira que tem a luz tão brilhante, sabia que a vida é usina, olha só, olha só, de vestir tão elegante, com a certeza de encontrar, gente boa e interessante, gente boa e honesta, e da fulia o avante, me desculpe gente, pelo verso demorado, é com o freio da minha língua, deve ter, se eu trabalhar, que ela não pode fazer, e eu não tô de carro, eu fumo algum com a aveia, deixa eu pegar a notinha aqui, no ladinho da sua loreia, vai só, vai só, que eu sou muito inteligente, que eu chego falando, que o povo que tá presente, já fico até animado, quando eu vejo uma notinha, já mostro balanceado, que eu vou no balanceio, que eu vou no balanceado, se o dinheiro for pra mim, patro, bota aqui na minha mão, que eu posso ficar agradável, e eu vou no balanceio, que eu vou no balanceio, quanto eu mais vejo dinheiro pra Elcio, fita gagara, já vi a notinha aqui, já vi o outro do outro lado, vou chegando devagar, mostrando o barulho assinado, e o balança vai chegando, comigo não tem caú, dá licença que eu chego pra cá, daqui pra...